Cabos de vela, quando é que eu devo substituir? Pois é pessoal, na maioria dos casos os fabricantes de cabos de vela recomendam a substituição a cada 60 mil quilômetros. Porém, a vida útil pode ser maior ou menor dependendo exatamente do uso qual você tem com o seu carro. Se você anda muito dentro de cidades, aquele trânsito intenso, é normal que a durabilidade dele então pode ser reduzida. E conforme está até mesmo no próprio plano de manutenções da maioria dos veículos, quando você anda nesse tipo de condição, a recomendação é de substituição de todas as peças na metade do tempo. Portanto, se tem uma recomendação de troca a cada 60 mil quilômetros, você deveria trocar então com 30. Porém, como eu disse, dependendo do uso qual você tem e também as manutenções o qual você realiza no seu carro, a durabilidade pode ser prolongada e muito. Então vale a pena até mesmo a gente falar para você que caso você tenha problemas em velas ou então em bobinas, esses problemas podem comprometer também a vida útil desses cabos, sobrecarregando eles e assim levando a falhas prematuras. Outro ponto também que vale a pena a gente falar para você são cuidados básicos que você deve ter com eles, como por exemplo a retirada deles e uma limpeza com um limpa-contato. Isso evita a formação, por exemplo, de Zinab. Zinab acaba interrompendo a corrente elétrica que gera falhas, que gera a interrupção então do funcionamento das velas ou então da passagem da corrente da bobina para o próprio cabo. Se você quer aprender esse tipo de manutenção, acesse esse vídeo aqui e confere essa dica e muito mais. Você tem dúvidas aí mais sobre cabo de velas, sobre ignição e muito mais? Deixe aqui nos comentários que vai ser um prazer te ajudar a responder esse vídeo de dúvida e muito mais. Um grande abraço e até mais.